Hoje eu tô muito de boa, tem vários amigos meus aqui comigo, e mano, tô ansioso aqui pra ver a cara da galera. Vocês querem ver o pancadão? Ver se o bagulho vai mesmo ou não? Olha o tamanzinho da bateria. Isso aqui é o que? É o ouvido hidrelétrica? E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque... Mano, vocês sabem que eu acabei de estrear o som novo do meu carro, o som novo que eu coloquei no meu Uno, né? Eu tenho um Uno aqui no canal, um Uno quadradinho daqueles de firma. Coloquei até uma escada em cima dele, tá ligado? E entrei num projeto de colocar um som. E esse som, a gente inaugurou ele no último vídeo aqui no canal, que saiu relacionado ao Uno. A gente fez um vídeo estreando o som do Uno, tá ligado? Fizemos um sonzão pra ele. E agora, mano, eu tô aqui, tá ligado? Na Rua do Grau. Tem vários amigos meus aqui comigo, ó. E, mano, tô ansioso aqui, ó, pra ver a cara da galera na hora que eu ligar o som do Uno, tá ligado? Porque o povo tá achando que o som é bom, mas não tá achando que o som é tanto, tá ligado? Porque, mano, ficou muito forte. O rádio vai até o volume 60, tá ligado? E eu tô erguendo, tipo, até o 15. Mano, tá muito forte o negócio, tá ligado? Tá muito forte. Vou chamar a rapaziadinha que curte mais som aqui, pra dar uma olhada, mano. Vamos ver a reação dos caras aqui, tá ligado? Eu quero ver a reação dos caras. E aí, Danilo. E aí, Danilo. Quanto tempo, hein? Tá de boa? Tá de boa, Neve? Tá de boa? E aí, Boquinha? Suave? Beleza, Miguelzão? De boa? Ô, o Mad Max, cê viu? Mas o negócio aqui é o seguinte, cê viu que desde a hora que eu cheguei, né? Eu não abri o porta-mala ainda. O que que tá tendo ali? Eu vi lá no Piazão, né? Mas não deixou eu ver também. Então, chegou a hora de eu mostrar pros meus amigos o som, tá ligado? Vocês querem ver o pancadão? Vê se o bagulho vai mesmo ou não? Ô, Matheus. Vê o som. E aí? Tá pronto? Tá pronto. E aí, o Saveireiro? E aí, o Saveireiro. Dá um pau na sua Saveira agora, hein? Ah, coitado. Você tá criando preta, tem uma pra colocar. Esse aqui gosta de tirar racha, né? Esse e esse, ó. O Rafa e o Matheus? Aqui, ó. Aqui, fi, ó. A Madalena deu pau na minha. Deu mesmo? Mas ele que me chamou. Então, eu tava esse dia, né? Eu acho que eu tava de jurado, hein? Você tava ali de jurado. Não, mas o negócio ali tá mais bruto. Vem aqui pra vocês ver, ó. Quer ver o som do meu carro? Eu quero, mano. Vou olhar aqui pra não ter uma noção. Tá, dá uma olhada aí. Olha o tamanhozinho da bateria. Isso aqui é uma usina hidrelétrica? Ah, meu Deus do céu. Tem energia pra sustentar algumas casas aí, velho. Viu o tamanho da bateria? Será que o meu som? Só o que tem de módulo ali, tem coisa estranha aqui atrás. Não, só o que tem de bateria. Ó, aqui tem um módulo aqui pras cornetas, um pros médio e um pros sub. É. É médio o bagulho? Ei, amigo, abre a nossa porta-malas. Deixa eu ver se tem. Vai com de horas pra vocês tudo. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Olha aí, olha aí. Minhas almas. Ô, Miguel, não dá pra nós não, viu? Não, não? É bom nós ficar em casa. É, eu não vou deixar essa beira quietinha, não. Ô, ó, vamos vir aqui atrás, ó, pra vocês sentirem o drama. Vamos abrir aqui, rapaz. Ah, mas não dá mesmo. Aí, ó. Ó, eu tenho só duas, esse aqui, ele mandou, mas foi quatro. Ele tem quatro, só esses aqui, ó. Pra brincar. Quatro desse, e aqui tem dois de 1900 RMS. Meu Deus do céu. O meu é 1300, você sabe a diferença que dá de 1300 pra dois? O meu é 4,650. Eu não manjo muito, tá ligado? Esses bagulho de som. Só que eu pedi pros caras fazerem o negócio, né? Negócio bravo. Não, senhor. Os caras falaram assim, você faz o som do jeito que você quiser. Eu falei do meu jeito, você tem certeza? Parabéns, meu amor. Não, mas agora vamos tocar ele. Toca que eu quero escutar lá de baixo. Mano, vou colocar o carro aqui no cantinho, tá ligado? Pra gente já pegar e testar, porque... Mano, eu quero ver. Vem aqui, vem aqui. Você viu que eu cheguei com o som ali, né? É, mano. Por que será que faz mais barulho aqui, a XJ ou o som? Ah, mano, o som, né, mano? O som do Uno tá pesado, né, tio? Mano, eu não sei não, tá ligado? O XJ tem um barulho forte pra caramba, tá ligado? Isso aqui, eu não sei, tipo, se dá pra comparar. Eu acho que a gente podia até fazer um vídeo aqui no canal comparando minha XJ só o cano com o som, tá ligado? Comparando com o som do Uno aqui, ó. Tá procurando, amor, tá no jeito aqui, ó. Vai que eu quero ver derrubar a bike. Será? Eu derrubo a moto aqui, né? Eu acho que derruba a bike aqui, mano. Ó, vou colocar um funkão aqui, ó. Demi-se Davi, fi. Então vai. Demi-se Davi, vai ver. Take care again. Agora, agora. Tá batendo? Tá clipando, é muito... Não, acho que é o Bluetooth que tá com alguma coisinha ali. Vamos deixar o celular pertinho, né? É o Bluetooth que tá dando alguma coisa. Mas e aí, o que você achou? A pancada vai firme, mano. Não, não dá pra ficar muito tempo dentro do carro ali, não. Bate seca, 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 mano. Vamos mandar mais uma, mais uma? Mais uma, mais uma. Tá seca, seca. Olha aí, rapaz. O baile bate no peito, velho. O baile bate no peito. Mano, vamos deixar os meninos escolher uma música aqui, ó. Pra nós testar. Essa aí que é a música? Essa aí. Então vai, vamos ver. Não grita. Não grita. É reggae do pancadão e tá chovendo periguita. Não grita. Ah, velho. Ah, louco, rapaziada do céu, mano. Pô, eu não te ergui do tanto assim, né? Carraca, tio. Mano, você, mancada, arruma um pendrive e coloca lá. O Bluetooth tá caindo um pouquinho, tá ligado? Tá dando pau no Bluetooth, né? Pega o pendrive dele. Pega o pendrive dele. Tá bugando o Bluetooth, né? Pô, agora já pensou um gris ali? Mas tá batendo seco, mano. Tá bonito. Não, tá batendo na porrada, filho. Tá pegando o porradão mesmo, rapaziada. Mano. Chega aqui, vamos dar uma volta aqui, TV. Vamos. Vou levar o Matheus lá na volta. Olha o jeito que abafa. O som aí no médico, o problema é grave, hein? Vou levar o Matheus pra dar uma volta aqui comigo. Pra ele sentir o drama aqui dentro, o jeito que é o som, tá ligado? Aqui dentro a conversa é outra. O interesseiro do som do uno. Eita, meu! Ué, percebeu que vibra o teto? Nossa, vibra tudo, mano. Vibra tudo. Vibra o teto, mano. Vibra o teto o negócio, rapaziada, ó. É ele que fala na favela, né? Oh, meu Deus do céu. Pô, não vou nem sair daqui. Não, não. Já dá pra dar uma sensação. É dois minutos aqui dentro aqui, o cara chora. Aqui já tá afirmigando já. É dois minutos aqui dentro, o cara chora, mano. Você tá doido. Tipo, eu acho, rapaziada, que faz até mal, tá ligado? Pro ouvido, mano. Você ficar aqui dentro, aqui, marcando, usando muito esse som, mano. Com certeza deve até fazer, tipo, mal pro ouvido. Porque, Matheus, fala aí, dá muita pressão no ouvido, né? É muita coisa, muito... Dá muita pressão no ouvido. Dá pancada, rapaziada. É o som mais pancada seca que eu já ouvi, mano. O bagulho bate... Você achou que pega pegando mesmo esse aí? Sim, mano. Bom pra caralho. Mano, bagulho... Eu acho que... Mano, não tem como explicar pra rapaziada. Porque em vídeo é diferente do pessoalmente. Vocês vão ter uma noção, hein? Só que pensa, tipo, cinco, dez vezes mais, tá ligado? É. É muito... Mano, é forte. Tá forte. Chega aqui pra você sentir o som lá de dentro. Você vai ser preso com esse som agora, hein? Cuidado com meus ouvidos, hein? Um, dois, três, três. Cadê a batida? Cadê a batida? Você vai virar que pegar o grave essa música. Moleque, não é por nada não, mas o bagulho ficou meio estranho, hein? Dá medo, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, ó. Agora, pra aumentar. Agora? Agora. Agora. Cada um... Rapaz, eu tenho som faz tempo, eu nunca vi isso na vida, não, moço. Ficou tomada, filha negra. Nossa senhora, ficou bom pra caramba, mano. Ficou bom, rapaz. Eu quero ver quem aguenta ficar aqui dentro. Vou chamar o Renato ali pra vir aqui dentro. Quero ver as interesseiras aqui, ó. Quero ver as interesseiras sentadas aqui na moda. Em cima da bateria. Em cima da bateria, quero ver, hein? Vamos fazer um teste ali pra você sentir o grave? Vamos, vamos, vamos entrar ali dentro. Você mexeu no plantão todo aqui, esse monte de painel na moda, velho. Mas aí, vamos ali pra você sentir o drama. Demorou, bora. Mano, senta aqui do lado. Aqui? É. Pra você sentir a batida que é daqui de dentro. Parece um avião aqui dentro, mano. Parece, mano. Cheio de luz pra tudo lado, tá ligado? Não, se eu não for atrás, o som vai voltar aqui, mano. Você vai, vou colocar só de leve. Nem vou erguer muito, tá ligado? Fechou. Porque se erguer demais, eu acho que... Não sei, mano. Eu tenho medo de estragar nossos ouvidos, mano. É sério? É sério. Ô, colocar essa musiquinha aqui, ó. Começa devagar, mano. Começa baixo. Cadê? Vamos ver, vamos ver. Isso que eu tenho esse sol pra toda ocasião. Vamos lá, ó. Vou dar uma erguidinha, mano. Cinco minutos aqui dentro. Ô, meu problema fica assim, ó. Mexe. É cinco minutos aqui dentro, as caras ficam surdos. Surdos, mano? Fica surdo. Socorro. Mas gastou mais de som do que no carro, mano. Então, acho que tem uns 20 mil de som ali. Sério, mano? Sério. Uns 20 mil de som, mas... É, o importante é que o Uno tá inteiro ainda, né? É. Rapaz, disse eu... Eu não botei ferro. Não, olha aqui, ele tá empinado. Ele tá no grau, ó. Não sei se dá pra ver aí que ele tá empinado. Fui pra balneada com o meu carro com som, velho. Pô, por que você bota um carro da pamonha no máximo? Sai na rua. Bom, rapaziada, fiquei muito feliz que meus amigos gostaram do som. Achou massa, tá ligado? Mano, eu também fiquei muito feliz porque o negócio tá diferenciado. Tem umas luzinhas ali dentro ali que de noite tá um negócio assim, ó, chavoso, diferenciado no Neira, tá ligado? Mano, tô muito feliz. Eu espero que vocês tenham gostado também. Quero a opinião de vocês aqui nos comentários a respeito do som. Vou tá de olho em tudo. Não esquece de se inscrever aqui no canal porque todo dia tá saindo vídeo novo. Meio dia e seis horas da tarde, então é muito importante você tá ligado pra não perder nenhum vídeo novo. Bom, por hoje é só. Eu vendo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Ui. Tchau, tchau.